A nossa produção recebeu várias reclamações sobre o trânsito de Teresina. Reclamações e mais reclamações. E a repórter Morgana Moura percorreu alguns pontos da capital onde o trânsito é caótico. E ouviu a opinião dos motoristas sobre a fiscalização e a organização deste trânsito. Você vai conferir agora aqui no Alerta Geral. Veja aí. Teresina possui mais de 800 mil habitantes. A capital do Piauí é a 21ª cidade mais populosa do Brasil. Atualmente, Teresina tem frota com mais de 500 mil veículos. Com o passar dos dias, esse número só aumenta. E isso exige um trânsito mais organizado. Encarar o trânsito em várias ruas e avenidas da cidade é uma difícil tarefa. Olha, eu como motorista de ônibus, motorista de ônibus colativo, rodoviário, o trânsito tem que ser... tem que arrumar muita coisa. Pelo menos aqui no balão da tabuleta está desmantelado. Não tem sinal, não tem mais nada, tudo esculambado. E você anda quase 3 quilômetros para dar um retorno. Está horrível. Por quê? Olha aí como é que está o congestionamento aí, ó. O pessoal chega no balão, entra, não respeita a sinalização, não respeita nada. Quem tiver muito apressado, sai de madrugada de casa, do jeito que eu saí. Esse é o conhecido balão da tabuleta Zona Sul de Teresina. Por dia, vários veículos passam por aqui. Trânsito desorganizado é a principal característica do local. Mesmo com a mudança de gestão, os problemas no trânsito da capital permanecem. Em nenhum desses pontos citados no decorrer da matéria, a nossa equipe não identificou nenhuma ação da S-Trans. E isso aumenta ainda mais a insatisfação das pessoas. Muitos teresinenses, inclusive, não sabem quem é o atual superintendente da S-Trans. O que o senhor está achando do trânsito da capital? O que você acha do trânsito? Péssimo. Por quê? Falta de organização. Não tem rotatória, não tem retorno, não tem nada, não. Você conhece o atual superintendente da S-Trans? Conheço, não. E de 0 a 10, que nota o senhor dá para o trânsito de Teresina? 6. Precisa ainda melhorar bastante? Precisa, sim. Você sabe quem é o superintendente da S-Trans? Não, não tem um. O senhor conhece o superintendente da S-Trans? Não. Não conheço. O que você acha do trânsito de Teresina? O trânsito de Teresina está complicado, né? Está complicado. Aí você pode nos perguntar, mas por que fizeram esta pergunta? Porque, na verdade, quando alguém ocupa um cargo público de tamanha relevância, dentro de um sistema caótico que é o de Teresina, claro, uma herança maldita, essa é a verdade, é preciso que esta pessoa se apresente ao povo, a esta população e diga-se, eu estou aqui, recebi a incumbência do senhor prefeito e vou desenvolver um trabalho mobilizando uma equipe certamente competente, equipe que trabalha internamente e externamente, neste caso, são os guardas municipais, são os agentes de trânsito, são os instrumentos outros que a prefeitura dispõe para garantir que o trânsito da capital seja minimamente organizado, o que não é hoje o que a gente está vendo. Essa imagem aí que você está acompanhando nesse momento é do antigo, até a Morgana falou, balão da tabuleira, era um balão, era uma rótula, hoje ninguém sei nem o que é, é para ser uma área de viaduto, mas está aí a obra parada, ninguém respeita mesmo aí nada, não há um guarda de trânsito aí, não há um agente aí para organizar, nego dobra, faz e desfaz, para, carreta, fica para um lado, para outro, é uma esculhambação, isso para citar um lugar só de Teresina, um só. A gente pode apontar aqui dezenas de locais onde a situação se reproduz. Ah, é porque tem uma obra parada? Sim, por conta de ter uma obra parada que causa um transtorno, numa área que é de entroncamento, aí é a área de entroncamento, você vai dizer assim, não, mas aí não é a área da S-Trans não, porque é rodovia federal, é rodovia federal cruzando com outra que é do município, no caso, a Barão de Gurgueia emendando com a EUOL, só para dar um exemplo, só para dar um exemplo, aí na outra ponta, claro. Então, parceria, parceria com a Polícia Rodoviária Federal, com o S-Trans, e assim as coisas vão acontecer, a população precisa sentir. E quando eu falo que a gente precisa saber quem é o comandante, quem está na linha de frente daquilo, é porque num cargo público isso é algo que é indissociável à atividade. É uma atividade pública, portanto, queremos saber quem está diante dela. Essa descrição exagerada, quase esconder, até que se aceita quando ela não é iniciativa privada, porque aí você faz, a empresa é sua, você está num cargo público, mostre-se para o seu povo, para a sua população, fale para esta população o que você está fazendo, as dificuldades que você está encontrando, quais são as medidas que você vai tomar, ou já está tomando para melhorar a situação. Hoje pela manhã, nós mantivemos contato com a S-Trans, e a nossa repórter Morgana ficou lá sentada há um bom tempo, esperando para ser recebida pelo senhor Cláudio Pessoa, é isso? É isso, o atual superintendente da S-Trans. Eu quero ter até o privilégio de poder entrevistá-lo, ouvir o doutor Cláudio Pessoa, como é que ele está vendo a situação, se ele já tem um diagnóstico do trânsito, que tipo de medidas ele vai tomar. Mas antes mesmo desse privilégio, nós pedimos a nossa repórter Morgana que fosse lá, ela conseguiu ter um indicativo de que ele daria a entrevista, mas aí ela ficou até meio dia esperando, coitadinha, esperando lá, humildemente para ser atendida pelo doutor Cláudio Pessoa, superintendente da S-Trans, e ele não a atendeu. E claro, ela tinha que vir para a emissora, para concluir a reportagem, para a gente colocar no ar, porque era inevitável que ela tivesse que vir, não teria como esperar. De qualquer forma, aí está o doutor Cláudio Pessoa, este é o atual superintendente da S-Trans, do sistema de trânsito da capital. A informação que temos é de que é um homem competente, de que ele tem, inclusive é militar, se não me engano, tem um histórico, portanto, de disciplinar muito forte, mas ele está, nesse momento, ocupando um cargo público, de alta relevância, em um setor extremamente delicado, caótico, nesse momento do trânsito da capital, que precisamos saber quem é que está cuidando, quem é a pessoa que está na linha de frente ali, que comanda uma grande equipe e que está buscando resolver os problemas da capital. Queremos saber, quando um prefeito, no caso do doutor Pessoa, coloca alguém num cargo, ou quando um governador, no caso do governador Wellington, coloca alguém no cargo, é para deixar alguém mostrar a que vem. É o que nós estamos aguardando do doutor Cláudio Pessoa, o atual superintendente da S-Trans. Que ele fale, que ele nos diga, que ele nos dê um alento da gente saber o que está sendo feito para melhorar o trânsito de Terezinha, o caótico trânsito de Terezinha. Terezinha.